Cantei, plantei semente, germinou nova raiz, o samba faz a gente mais feliz. Sou elo da corrente, moldado na matriz, o samba é quem dá a diretriz. Se é samba de rodas, giro, se é gira da vida, girei, se ouvir a cuica roncar, vou pro samba até amanhecer. Cultura de valor, germina em qualquer lugar, tem sofrimento e amor. Meu samba é canto popular. Se é samba de rodas, giro, se é gira da vida, girei, se ouvir a cuica roncar, vou pro samba até amanhecer. Se é samba de rodas, giro, se é gira da vida, girei, se ouvir a cuica roncar, vou pro samba até amanhecer. Cantei, plantei semente, germinou nova raiz, o samba faz a gente mais feliz. Sou elo da corrente, moldado na matriz, o samba é quem dá a diretriz. Se é samba de rodas, giro, se é gira da vida, girei, se ouvir a cuica roncar, vou pro samba até amanhecer. Cultura de valor, germina em qualquer lugar, tem sofrimento e amor. Meu samba é canto popular. Se é samba de rodas, giro, se é gira da vida, girei, se ouvir a cuica roncar, vou pro samba até amanhecer. Se é samba de rodas, giro, se é gira da vida, girei, se ouvir a cuica roncar, vou pro samba até amanhecer. Gratidão, mestre sereno, matriz de samba, tamo junto, meu amigo, tamo junto. Sem palavras de Itaguaí, semente da tabarineira. Valeu, Luiz, somos frutos da mesma árvore.